A vida passa e é assim ó, num instante, num segundo, os amigos vão embora, mas as lembranças essas ficam, e a saudade também fica. Dizem que saudade não tem idade, mas não é verdade, tem sim, tem a eterna idade das lembranças, a idade da distância, do tempo que passou, o tempo da vida, pra vocês, em homenagem àqueles que tiveram tanto tempo conosco, que são tão queridos, Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração, nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas vindas, muito mais que as lindas, ah, esses ficarão. Aplausos 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 Obrigado.